Opa, vem cá! Quer aprender a interpretar e resolver questões de matemática de uma forma rápida e simples para a prova da PM Pernambuco? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão, uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a esse aulão de matemática para a PM Pernambuco, onde eu vou te mostrar e é possível sim aprender matemática para passar na polícia militar do estado de Pernambuco. Então, sem mais delongas, sem quiri-quiri corococó, sorrisão no rosto, energia lá em cima e repete aí na sua casa, para cima deles, é isso aí, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Por quê? Juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Com o MPP, eu vou vencer. Repete aí na sua casa, com o MPP, eu vou vencer. Então, família, sem lero-lero, vamos lá, para cima deles, vamos começar aí a nossa aula. Vamos lá, família. Mas antes de começarmos aí a quebrar as questões, eu preciso trocar uma ideia com vocês sobre a tria de dometo do MPP. Marcão, o que é a tria de dometo do MPP? São as três técnicas que regem a nossa metodologia de ensino. É isso aí, são as três técnicas que regem a nossa metodologia de ensino. A primeira técnica é o método 250, ou método das marcações. Marcão, por que tem esse nome? Para que serve a primeira técnica? Vamos lá. Com a primeira técnica, você aprende a interpretar as questões. É isso aí. Com o método 250, você aprende a interpretar as questões. E você interpretando as questões de forma correta, você já tem aí metade do exercício. Você já tem aí meio caminho andado. Em outras palavras, você já tem aí 50% da questão. Por isso que o nome é método 250. E na tria de dometo do MPP é assim, interpretou, resolve. Aí já entra em cena a segunda técnica do método. Com a segunda técnica, com a técnica R, você vai aprender a interpretar as questões. Você vai aprender a forma correta de se resolver cada tipo de exercício. Você vai aprender ali, em outras palavras, você vai aprender com a segunda técnica, várias técnicas de resolução que vão fazer você ganhar tempo na hora da prova. E, consequentemente, ficar na frente aí da concorrência. Aluno MPP, aluno que faz parte do grupo dos 5%, aluno que faz parte do nosso conteúdo pago, a galera que comprou lá o curso, é assim. Ele bate o olho, aluno MPP é assim, ele bate o olho na questão e já sabe ali o que tem que fazer, por causa da técnica R. O que significa o R? Estudar, revisar e exercitar. Então, não tem como. De tanto você estudar, revisar e exercitar, você acaba memorizando os macetes, você acaba memorizando as técnicas de resolução. E você passa a acertar 80% ou mais das questões na hora da prova. E a terceira técnica é um complemento, é a cereja do bolo. É a prática, né? É a técnica 20-80. No nosso curso da PM Pernambuco é assim, 20% de teoria e 80% de exercício. Então, não tem como o cara não aprender. Você só vai aprender matemática, cara, com exercício. Por isso que nós criamos a técnica 20-80. 20% de teoria e 80% de exercício. Lá no nosso curso da PM Pernambuco é assim. Por isso que os alunos gabaritam a prova. Legal? E você seguindo as três técnicas, você vai chegar no topo da pirâmide. Você vai chegar aqui na sua tão sonhada aprovação. Legal? Agora que eu já falei aqui da tríade do método, vamos aplicar e aprender na prática com o método MPP. Você vai aprender nessa aula de hoje um pouquinho do que nós ensinamos para os nossos alunos. Então, se liga na parada, caneta e papel na mão. Cara, vambora, que esse ano é tudo nosso. Vamos lá. Olha aí a primeira questãozinha na tela. Vamos lá, família. Agora está valendo. Primeira coisa que você vai fazer no exercício. Primeira coisa que você vai fazer é interpretar. Primeiro você interpreta, depois você resolve. E para interpretar, você vai utilizar a primeira técnica do método MPP, que é o método dos 50 ou método das marcações. E o método dos 50 funciona assim, sublinhar para interpretar. Repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Método dos 50 neles. Então, vamos lá. Considere hipoteticamente que 40% da população de uma cidade são picados pelos mosquitos, né? Pelo mosquito Aedes aegypti. Sublinhar para interpretar. Das pessoas picadas, 20% apresentam sintomas de dengue. Se uma pessoa dessa cidade for selecionada aleatoriamente, qual a probabilidade de que ela tenha sido picada pelo mosquito Aedes aegypti e apresente o sintoma da dengue? Então, família, sublinhar para interpretar. Analisando aqui a questão, interpretando a questão através da primeira técnica, através do método dos 50, ficou claro para a gente que é um probleminha sobre probabilidade. É um probleminha clássico sobre probabilidade. E ele está querendo saber a probabilidade da pessoa ser picada pelo mosquito e apresentar o sintoma da dengue. Legal. Já interpretei a questão. Já sei qual é o assunto e já sei o que o problema está pedindo, né? Aluno MPP não é aquele aluno agoniado. Aluno que faz parte do grupo dos 5%, nossos alunos, trabalham assim na questão. É dessa forma. Cabeça de gelo. Interpretou, é assim, ó. Interpretou, resolve. Agora eu vou resolver a questão. Aí entra em cena a segunda técnica, que é a técnica R. Com a segunda técnica, você aprende a forma correta de se resolver esse tipo de questão. Pô, Marcão, qual é a forma correta de se resolver esse tipo de questão de probabilidade? Cara, você não vai acreditar. Para você resolver qualquer questão de probabilidade, basta você aplicar esse bizu, que eu vou te passar agora. Basta você aplicar esse macete. Troca a palavra probabilidade, ó, por chance. Cara, essa palavra aqui vai te dar um empoderamento. Você não precisa mais memorizar aquela fórmula da probabilidade, né, que te ensinaram por aí. Quer resolver um probleminha de probabilidade? Né, qual é a técnica? Ó, qual é o macete? Troca a palavra probabilidade por chance. Vamos lá. Vamos executar aqui a missão. Interpretou, resolve. Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer. Eu tenho que encontrar aqui, né, a quantidade de pessoas que foram picadas pelo mosquito. E apresentam, né, também o sintoma da dengue. Eu tenho que encontrar essa quantidade de pessoas. Como é que eu vou encontrar essa quantidade de pessoas? Né, fazendo aqui um cálculo com porcentagem. Como ele não falou pra gente aqui a quantidade de pessoas, vamos supor que nessa cidade, né, que a população dessa cidade fosse igual a 100, né. Porcentagem é assim, quando o problema não fala nada, você joga o valor 100. Então vamos supor que nessa cidade a população era igual a 100. Aí eu começo a brincar aqui, ó. Ele falou lá no problema que 40% da população foi picada pelo mosquito, ó. Tranquilão na nave, ó. 40% de quanto? De 100. Como é que eu faço o cálculo com porcentagem? Como é que eu encontro esse valor aqui, ó? Bizu, ó. Bizu, ó. Corta dois zeros e multiplica o que sobrou. Cara, sempre ou só toda vez? Só toda vez. Quer encontrar o resultado? Corta dois zeros e multiplica tudo o que sobrou, ó. Pou, pou. Agora eu vou multiplicar o que sobrou. 40. Vezes 1 vai dar quanto? 40. Então eu já sei que 40 pessoas foram o quê? Picadas. 40 pessoas foram picadas pelo mosquito. Agora o que que ele tá querendo ali? Qual é a próxima informação, melhor dizendo, que ele quer, né, que ele tá me dando ali no problema? Ele tá falando que das pessoas picadas, 20% apresentaram sintomas. Então quantas pessoas foram picadas? 40. Então eu vou pegar agora 20% de 40, ó, no talento. Como é que eu faço esse cálculo aqui? Corta dois zeros e multiplica tudo o que sobrou. Pou, pou. Ó, multiplicando o que sobrou, 2 vezes 4 vai dar 8. Então o que que significa esse 8 aqui? 8 são as pessoas picadas, né? São as pessoas picadas que apresentaram o quê? Sintomas da dengue. São pessoas picadas que estão o quê? Com sintomas da dengue. Agora eu consigo matar a questão. Por quê? Volta lá no problema. Ele tá querendo a probabilidade de que a pessoa picada pelo mosquito apresente também o sintoma da dengue. Então qual é a chance que eu tenho disso acontecer? Qual é a chance que eu tenho, dentre essas 100 pessoas, né? Eu escolher uma pessoa que tenha sido picada e apresente o sintoma da dengue. Pô, Marcão, eu tenho 8 chances em 100. Disso acontecer, por quê? Apenas 8 pessoas foram picadas e apresentam o sintoma da dengue. Então eu tenho 8 chances em 100. Aí ficou fácil. 8 dividido por 100 vai dar 0,08. Acabou. Olhando ali as opções, gabarito, letra B. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Então, família, primeira questãozinha foi pra conta. Vai cair na tua prova da PM Pernambuco uma questão de probabilidade. É um tema certeiro. Já anota aí na sua agenda, já anota aí no seu resumo. Vai cair uma questão de probabilidade na prova da PM Pernambuco. Legal? Se você errou, engole o choro e se embora. Passamos aí pra próxima questão. Vamos lá. Você já sabe. Primeiro interpreta, depois resolve. Não é isso? Primeiro interpreta, depois resolve. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é aplicar a primeira técnica do método MPP, que é o método 250. Então, vamos lá. Método 250. Sublinhar para interpretar. Repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Método 250 deles. Vamos lá. As placas antigas dos veículos eram formadas por três letras, seguidas de quatro algarismos. O número de placas que poderiam ser formadas com as letras A, B e C e os algarismos pares sem repetição seria D. Então, interpretando a questão, eu já sei que é um probleminha sobre arranjo. De cara, eu já sei que é um probleminha sobre arranjo. É um probleminha de análise combinatória sobre arranjo. Marcão, como é que você sabe que o probleminha é de arranjo? Cara, pela característica da questão. Sempre que a questão falar de senhas, placas de automóveis, códigos, número de telefones, ou seja, sempre que a questão pedir para você quantificar, para você calcular grupos alfanuméricos, cara, é um probleminha de arranjo. Falou em senha, falou em placas, né, falou em códigos, cara, é um probleminha de arranjo, é um probleminha de análise combinatória sobre arranjo. Legal, já identifiquei, né, através das palavras-chave, está aqui, ó, placas, ó, palavra-chave seria placas. Ó, eu já identifiquei o problema, né, aluno MPP é assim, ó, já identifiquei, legal. Interpretou, resolve. Aí entra em cena a segunda técnica, que é a técnica R. Então, de tanto você estudar, revisar e exercitar, de tanto você praticar questões sobre arranjo, né, lá no nosso curso é assim que funciona, né, não existe milagre, existe trabalho. Então, de tanto você praticar, você já sabe o que tem que fazer. Nossos alunos, né, já sabem, o cara vai olhar ali, caramba, questão de arranjo. Opa, eu tenho que utilizar o PFC. Qual é a ferramenta matemática que eu tenho que utilizar para resolver um probleminha de arranjo? Pô, o PFC. Pô, Marcão, tu vai assistir um jogo de futebol? Não. O que que significa o PFC? Vamos lá. Princípio fundamental da contagem. O que que é o princípio fundamental da contagem? É um princípio multiplicativo, tá, é um princípio multiplicativo, onde multiplicamos as possibilidades de cada etapa do problema. Vamos lá, eu vou formar uma placa. Mas é qualquer placa? Não. Essa placa, ela tem três letras e quatro algarismos, né? Aí, vamos lá. Em relação às letras, ó, em relação às letras, eu só posso usar as letras A, B e C. Em relação aos algarismos, eu só posso usar os algarismos pares. Então, eu só posso usar aqui o zero, dois, quatro, seis e oito. Acabou. Já organizei aqui o problema. Aí, vamos lá. Olhando aqui para as três primeiras posições, né, que são as letras. Vamos lá. Para a primeira posição, eu tenho quantas possibilidades? Pô, três. Eu posso usar qualquer uma dessas três letras. Para a segunda posição, Marcão, eu tenho quantas possibilidades? Aí, você vai começar a ouvir vozes. Pô, Marcão, eu tenho duas, né, no teu ouvido. O inimigo. O inimigo é o cara da banca, né? Coloca duas, né? Duas. Não. Você tem três novamente. Por quê? Ele não falou nada. Você só vai diminuir quando ele falar que tem que ser diferente, né? Quando ele falar que não pode repetir. Então, se ele não falar nada, né? Se ele não falar nada, você coloca novamente, né? As possibilidades. Então, ele tem três para a primeira e três para a segunda. Para a terceira, ele tem três novamente. Por quê? Ele não falou nada. Você só vai diminuir um quando ele falar que não pode repetir. Legal? Como aqui nas letras ele não falou nada, você tem três na primeira, três na segunda e três na terceira. Legal. Vamos agora resolver ali o problema, né, dos algarismos. Vamos lá. Ele falou que tem que ser par, né? Só pode usar algarismo par. E a palavra mágica. Não pode repetir. Agora, é o que você estava pensando. Para a primeira posição, eu tenho cinco. Para a segunda posição, eu tenho quatro. Porque eu não posso repetir. Para a terceira posição, eu tenho três. E para a última posição, eu tenho duas. Legal. Agora, o que eu faço? Eu somo ou multiplico? Eu multiplico. Eu multiplico aqui as possibilidades. Então, três vezes três, vezes três, vai dar vinte e sete. Vinte e sete, vezes cinco, vezes quatro, vezes três, vezes dois, vai dar três mil duzentos e quarenta. Olhando ali as opções, gabarito, letra E. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Eu sei que você está aí se perguntando, né? Caramba, Marcão, não é possível. Em menos de vinte minutos de aula, eu já estou conseguindo entender, já estou conseguindo resolver aqui, através do método MPP, uma questão de probabilidade, uma questão de análise combinatória. Pô, será que esse método funciona para mim? Pô, será que realmente eu consigo aprender? Será que eu vou conseguir realmente sair nas trevas para detonar a matemática na prova da PM São Paulo? Cara, PM São Paulo não, né? PM Pernambuco. Cara, se eu não estivesse vivenciando, né? A transformação na vida dos nossos alunos, cara, eu pensaria igual a você. Mas para mostrar para você que o método funciona, cara, eu coloquei aqui um depoimento do nosso aluno Marcelo Santos, cara. Ele faz parte, né? Do grupo dos cinco por cento. Estou colocando esse depoimento direto. Por quê? Olha que depoimento sensacional. Isso aqui, cara, é que mostra realmente que estamos no caminho certo. E que o nosso método, né, realmente é eficaz e transforma a vida, né, dos nossos alunos. Olha que legal. Obrigado por se dedicarem tanto ao seu trabalho, com tanto entusiasmo e verdade. Vocês fazem os seus alunos se sentirem especiais e pessoas capazes de alcançar os sonhos. As lições que aprendi com vocês estarão sempre comigo. Graças a vocês, gabaritei a prova de matemática da PMPE. Olha que no começo eu era burro demais. Rizos. Começando desde agora os estudos para a PMCE. É, com vocês, melhor ser aprovado em dois do que em um só. Rizos. Tamo juntos. Marcelo dos Santos, aluno do grupo dos cinco por cento. Então, sem perder tempo, se você quer ter os mesmos resultados que o nosso aluno Marcelo, né, matricule-se agora mesmo, cara. Não espere sair o edital. Matricule-se agora mesmo no nosso curso da PMPE e antecipe, né, os seus estudos. Olha o que nós oferecemos nesse curso. Você vai levar aí um curso de matemática básica. Isso aqui é muito importante, né, para você relembrar toda aquela matemática lá da Tieteteca. Você vai levar um curso completo de matemática focado no edital da PM Pernambuco. Você vai ter acesso a um suporte e tirar dúvida do aluno. Você não está sozinho. E mais três bônus, né. Você vai levar um e-book, né, com questões comentadas de matemática. Você vai levar dez simulados, né, focados aí na PMPE. E o bônus três, mais seis meses de acesso, né, totalizando um ano de acesso pelo preço de seis meses. Marcão, quanto custa tudo isso, né? Qual é o valor do meu investimento? Aí a quantia de padaria. Se somarmos aqui todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje, né, você está levando tudo isso com um mega desconto por apenas doze de vinte e seis e cinquenta e oito. Marcão, tem desconto? Caramba, olha aí, né. Se somássemos ali, fiz a quantia de padaria, teu curso daria mais de mil reais. Você está levando tudo isso por menos de uma pizza do final de semana, né, doze de vinte e seis. E para mostrar para você, a aula ainda não acabou, hein. Mas para mostrar para você que o curso vale a pena, né, toda a aulinha agora, nós estamos mostrando, né, o curso por dentro. Para você, né, ver aí um pouquinho, né, como funciona, né, como os nossos alunos, né, por que, né, os nossos alunos gabaritam, né, as provas. Está aqui o curso, ó. Clicou aqui em vídeo-aulas, vai aparecer a estrutura do curso. Primeira coisa, né, que você tem que fazer. Comece por aqui. Vídeo de introdução ao curso. Esse vídeo é importante, por quê? Nesse vídeo, né, você vai ter ali orientações sobre como funciona o curso. Tá legal? Então você vai clicar aqui, ó. Tá lá, ó. O vídeo de introdução ao curso. Você vai assistir. E aqui você vai ter acesso a uma pesquisa, né. Você vai ter acesso a uma pesquisa, né. É importante que você, depois que você assistir o vídeo, você responda essa pesquisa, tá. Por quê? Mediante que você responder ali, a gente vai estar sempre melhorando. E se você tiver alguma dúvida sobre a funcionalidade do curso, você já pode enviar aqui para a gente, né. Ó, tem alguma dúvida? Fale conosco. Aí você vai colocar aqui o assunto, né. Vou colocar aqui teste. Né, vou colocar aqui teste. E aqui você vai escrever. Ó. O que você ficou com dúvida, né. E vai enviar para a gente. Acabou. Olha lá. É muito fácil. Olha lá. Seu e-mail foi enviado com sucesso. Acabou. Enviou ali, tal. Prazo de 72 horas. Nós vamos te responder. Tá. Geralmente nós respondemos, né. O aluno no dia seguinte. Por que que a gente dá esse prazo de 72 horas? Porque você pode mandar a sua dúvida no final de semana, né. E no final de semana a galera descansa. Mas se você mandar ali durante a semana, geralmente no dia seguinte, né. Nós respondemos. Beleza? Aí você assistiu ali o vídeo de boa, de introdução ao curso. Aí você vai assistir ali as disciplinas, né. Aí vem o curso de matemática básica. Tá aqui, ó. Nesse curso você vai aprender desde somar e subtrair até resolver a equação do segundo e do primeiro grau. Você vai aprender toda aquela matemática básica lá da Tietê. Aqui pra assistir as aulas é muito fácil. Você vai clicar aqui, ó. É muito fácil. Clicou aqui. Vai aparecer a videoaula. Embaixo tem os materiais pra você baixar. E lá no final, ó. Você não está sozinho. Tem o suporte e tira a dúvida do aluno. Aí você vai colocar aqui o assunto, ó. Adição e subtração. Vai escrever aqui a sua dúvida. Se tiver alguma coisa pra anexar, você pode anexar. E vai enviar, ó. Um abraço. Né? Seu e-mail foi enviado com sucesso. Então, toda a aula do curso, ó. Vou te mostrar, ó. Toda a aula do curso, de qualquer disciplina, você tem esse suporte e tira a dúvida do aluno. Vou clicar aqui na disciplina de matemática. Ó. Equações, sistemas e problemas, ó. Tem a aula. Lá embaixo tem o material. E lá no final tem o suporte. Então, cara, você não está sozinho. Além disso, dentro da própria plataforma, se caso você estiver ali com alguma dúvida, com dificuldade, cara, tem aqui, ó, o chat, ó. Você pode clicar aqui, ó. E falar com a Carol. Ela vai estar aqui, né, pra te ajudar. Então, cara, só não passa, só não estuda quem não quer. Então, aqui, com certeza, a nossa parte, cara, a gente vai fazer. Pode ter certeza. Né? Vai te dar um conteúdo, né, um material de qualidade pra você realmente ser aprovado. Mas, não adianta nada se você não fizer a sua parte. Beleza? Se você ficou interessado, cara, clica aí no link que o Júnior tá colocando aí agora, tá? E matricule-se, né? Porque a antecipação vai fazer toda a diferença. Não espere o edital sair, tá? Clica aí e faça a sua matrícula. Se você tá assistindo depois da estreia, deixamos aqui, ó, na descrição do vídeo o link do curso, tá? E se você tiver alguma dúvida, cara, entre em contato com a gente, ó. Esse é o número do WhatsApp, ó. 021-9702-99443. Você vai falar com o Júnior, legal? Então, tá aí. Recado dado. Agora é com vocês. Vamos lá. Última questãozinha. Sublinhar para interpretar. Você já sabe. Método 250 níveis, ó. Ao se examinar uma amostra de alimento, foi detectada a presença de uma bactéria, que se multiplica segundo a lei. Q de T é igual a 200 vezes 2 elevado a T sobre 3, onde T é o tempo em horas, após o início do exame, e Q de T é a quantidade de bactérias em unidades encontrada na amostra. A quantidade de bactérias dessa amostra atinge 3.200 unidades após um tempo de... Vamos lá, família. Interpretando a questão, ficou muito claro aqui, né, para a gente, que é um probleminha sobre função. É um probleminha sobre função exponencial. Como é que eu sei que é um probleminha sobre função exponencial? Pelo formato aqui, ó, da fórmula. Pelo formato da função. Sempre que a função tiver a variável no expoente, será uma função exponencial. Variável no expoente, função exponencial. Legal. Interpretou? Resolve. É assim que funciona o método MPP. Aí entra em cena a segunda técnica. Então, de tanto você lá no nosso curso, ó, estudar, revisar e exercitar, você já sabe o que tem que fazer quando você se depara com um probleminha, né, de função. Para resolver qualquer probleminha, né, de função, você vai usar o mantra MPP. Pô, qual é o mantra MPP, Marcão? Anota aí. Função rima com substituição. Vamos lá. Função rima com substituição. É isso aí. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou olhar lá a pergunta. Ele quer saber a quantidade de bactérias dessa amostra atinge, né? Ele está falando, né? A quantidade de bactérias dessa amostra atinge 3.200 unidades após quanto tempo? Então, eu vou substituir. 3.200 unidades. Eu vou colocar no lugar de quem? Do Q de T ou do T? Pô, 3.200 unidades não é a quantidade de bactérias? Então, eu vou colocar 3.200 no lugar do Q de T. Então, vai ficar aqui, ó. 3.200 igual a 200 vezes 2 elevado a T sobre 3. Está multiplicando? Vai passar para o outro lado o quê? Dividindo. Então, vai ficar 3.200 dividido por 200 é igual a 2 elevado a T sobre 3. Cuidado com o inimigo, hein? Você está ouvindo vozes. Você está possuído, ó. O aluninho do mal, uma vez, fez isso aqui. Pô, Marcão, não está dando certo. Não estou encontrando o resultado. Pô, olha o que o cara fez, ó. Ele cortou 200 com 200, ó. E falou que o resultado era 3. Pô, Marcão, cortei 200 com 200. Cara, está possuído. Vou orar por você. Não pode fazer isso. O que você pode fazer aqui, ó, é cortar os zerinhos, ó. Ó, cuidado, ó. Está ouvindo vozes, né? É o cara da banco, ó. É o inimigo. Então, família, vamos lá. 32 dividido por 2 vai dar 16. 2 elevado a T sobre 3. Só que 16, fatorando, é a mesma coisa que 2 elevado a 4. Aí ficou tudo lindo, ó. Bases iguais, expoentes iguais. Então, só consigo resolver quando eu igualar as bases. Né? Bases iguais, expoentes iguais. Então, vai ficar ali. T sobre 3 é igual a 4. T vai ser igual a 12. Então, ele só vai atingir esse valor após 12 horas. Olhando aqui as opções, gabarito, letra B. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, não acredito. Vamos lá. Eu tenho um presente para você. Antes de acabar a aula, quer o resumo dessa aula com todas as minhas adotações? Sim ou não? Quer o resumo? Então, cara, entre agora mesmo para o grupo VIP da PM Pernambuco. Por quê? Assim que acabar a aula, nós vamos organizar aqui tudo bonitinho e vamos disponibilizar esse PDF para você lá no grupo VIP da PM Pernambuco. Que, claro, não perca tempo, matricule-se agora mesmo no nosso curso para você ter os mesmos resultados que o nosso aluno Marcelo obteve aí seguindo o método. Beleza? Entra agora aí no grupo para você ter acesso a esse resumo com todas as minhas anotações. Beleza? Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto. Valeu. Tchau. Tchau.